Você fez um vídeo e tem certeza absoluta que as pessoas vão ficar com o olho grudado nele até o final. Você mandou inclusive para algumas pessoas e elas adoraram, mas daí quando você postou a coisa não foi bem assim. Eu sou o Kaique Pereira e seja muito bem-vindo ao Escola para Youtubers. E vamos entender o que pode ter acontecido com esse seu vídeo então? Porque se todos os sinais estavam apontando que ele ia ser incrível, por que deu ruim na hora que você postou? Primeira coisa, você pode ter errado e feio na capa e no título. E acabou atraindo um público que não tinha interesse no seu conteúdo. Ou, a segunda coisa, você errou no conteúdo e as pessoas estão saindo muito cedo do seu vídeo. Ou seja, elas abrem, assistem ali alguns segundos e fecham o seu vídeo. Mas o que eu quero mais falar com vocês é a primeira coisa. Então vamos voltar para esse primeiro aí que eu acho que é muito importante. Porque você pode ter errado muito feio na capa e no título, mas tem duas maneiras de você ter errado nesses dois carinhas. A primeira dela, você fez uma capa que é condizente com o conteúdo do vídeo. Porém, ela foi pouco atraente. Ela não chamava tanta atenção. Daí você atraiu um público de qualidade, que deu boa retenção. Porém, você não teve tantas views assim, porque o público era pequeno. Justamente porque a capa e o título não conseguiu atrair muitos cliques. Ou a segunda opção, você fez uma caca... Uma caca? Você fez uma capa, muito clickbait. Atraiu uma quantidade grande de visitantes num primeiro momento. Porém, ao perceberem que você não vai cumprir com essa promessa na capa ou do seu título, que era muito exagerada, muito absurda, as pessoas saíram muito cedo do seu vídeo. E isso enviou um sinal para o algoritmo de que o seu vídeo é ruim. E ele parou de recomendar e de divulgar você. Então agora você sabe duas possibilidades de onde você está errando. Mas não adianta nada você sair desesperado desse vídeo, trocando capa, trocando título, trocando até o roteiro do seu vídeo, sem saber, por exemplo, se está melhor ou pior, né? Você pode muito bem fazer uma outra capa e estar mil vezes pior e piorar ainda mais os resultados desse vídeo. Ou até, como eu acabei de falar, você pode até mexer no teu conteúdo e acabar ferrando de vez o seu canal, né? Mais do que já estava. Por isso, existe o youtuber360.com, para te ensinar não só a como fazer, mas também como fazer direito, com passo a passo, que vai te garantir os resultados. Então, chega de sofrer com os problemas e vamos focar na solução. Acessa agora youtuber360.com e aí, ou eu te vejo lá dentro do curso youtuber360, ou na nossa próxima aula, aqui no YouTube, no Escola para Youtubers. Então a gente se vê lá e tchau! Legendas por TIAGO ANDERSON